Santa Liduína Santo e abençoado dia a todos do canal Sob a intercessão de Santa Liduína Padroeira dos doentes incuráveis Santa do dia, 14 de abril Vamos conhecer a sua história e a sua oração? Santa Liduína nasceu na Holanda em 1380 Numa família humilde e caridosa Ainda criança recolhia alimentos e roupas Para os pobres e doentes abandonados Até os 15 anos, Liduína era uma menina Como todas as demais Porém, no inverno daquele ano Sua vida mudou completamente Com um grupo de amigos foi patinar no gelo E em plena descida da montanha Um deles se chocou violentamente contra ela Ficou quase morta, com muitas lesões graves Apesar dos esforços, os médicos declararam Que sua enfermidade não tinha cura E que o tratamento seria inútil Só empobrecendo ainda mais a família Ela ficaria presa na cama Os anos se passavam e Liduína não melhorava Nem morria Ficou a um passo do desespero total Quando chegou em seu socorro o padre João Pote Com conversas serenas, o sacerdote lhe recordou Que Deus poda a árvore para que ela produza mais frutos E pendurou na frente da sua cama um crucifixo Pediu que olhasse para ele e rezasse sempre Liduína entendeu que do seu leito podia colaborar com a redenção Ofertando seu martírio para a salvação das pessoas E disse ao padre que gostaria de receber um sinal Que confirmasse ser este o seu caminho Diz a história que neste momento Liduína ficou iluminada Por uma hóstia consagrada que apareceu em sua fronte Liduína nunca mais pediu que Deus lhe aliviasse os sofrimentos Mas que lhe desse amor para sofrer pela conversão dos pecadores Do seu leito de enferma ela recebeu de Deus o dom da profecia E da cura pela oração aos enfermos Após 12 anos de enfermidade também começou a ter êxtase espirituais Recebendo mensagens de Deus e da Virgem Maria Liduína só se alimentava da Sagrada Eucaristia e das orações Sua enfermidade a impossibilitava de comer e de beber E de nada podia explicar tal prodígio Nos últimos sete meses de vida seu sofrimento foi terrível No dia 14 de abril de 1433 após a Páscoa Liduína morreu serena e em paz Ao padre e ao médico que a assistiam Pediu que fizessem de sua casa um hospital para os pobres com doenças incuráveis E assim foi feito Os devotos a consideram padroeira dos doentes incuráveis Também é padroeira dos patinadores Sofrer é uma experiência humana que nos coloca no limite de nossas forças O desespero diante da dor costuma ser a atitude comum entre nós Mas existe também aqueles que diante do sofrimento Deixam-se banhar pelo mistério da vida E entregam suas dores nas mãos do Criador Estes são os santos Sabem que a vida é limitada e finita Mas nem por isso deixam de amá-la E em tudo o que fazem colocam antes a pessoa de Jesus E a experiência da cruz Assim foi Santa Liduína Que presa a uma cama por 39 anos Soube fazer-se missionária pela oração e paciência Peçamos a Deus que nos conceda serenidade na solidão Nas enfermidades e no sofrimento Santa Liduína Santa Liduína Rougai por nós Amém Oração Façamos com muita fé a nossa oração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Oremos Deus Pai de bondade Perdoe-nos pela nossa fraqueza e desespero nos momentos da dor Concedem-nos pelas preces de Santa Liduína Que soube manter a serenidade durante sua enfermidade A paciência para enfrentar com coragem e paz As dores e as tristezas Por Cristo nosso Senhor Amém